Kate Kim tem uma propensão para escrever romances históricos de natureza geralmente mais complexa, e ela reforçou ainda mais essa noção quando publicou The Alice Network, levando-nos através de duas histórias que acontecem em 1915 e 1947, respectivamente. Testemunhamos tanto uma rede de inteligência britânica operando no noroeste da França ocupada pela Alemanha, quanto à busca de uma jovem americana por suas raízes no país agredido. O século XX certamente não vai ficar para trás o suficiente em nosso espelho retrovisor coletivo para ser esquecido tão cedo, seus eventos ainda servindo como peças centrais para inúmeras obras de ficção. Principalmente, as duas guerras mundiais alimentaram a imaginação de inúmeros autores, todos eles buscando explorar diferentes lados e aspectos dos dois conflitos. Acho que é seguro dizer que Kate Kim pertence a esse grupo de autores, com seu romance The Alice Network, contando duas histórias conectadas por guerra, perda e história. O mistério em torno de sua jornada pela França, o destino não resolvido de sua prima durante a Primeira Guerra Mundial, também parece um empurrãozinho e algo que fica visível em algum lugar ao fundo. Além disso, o pedaço de homem escocês parecia adicionar pouco ou nenhum valor à história. E ainda assim ele permaneceu conosco durante toda a coisa. A história fica mais interessante quando Charlotte cruza o caminho de Eve, mas neste momento a última parece que foi reduzida a uma casca de seu antigo eu, e a emoção da narrativa da Primeira Guerra Mundial não deve ser recapturada. Agora, eu disse que acho que toda essa abordagem tem um propósito anterior, e o que acredito que o autor tentou fazer foi dar uma janela moderna para um público moderno entender os eventos do passado. Com a rapidez com que o tempo e a informação viajam hoje em dia, a cada década nos tornamos muito mais distantes dos eventos do passado do que em qualquer outra época da história humana. Acredito sinceramente que o autor achou necessário adicionar esse elemento moderno à história para ajudar os jovens leitores de hoje a acompanhar as apostas e os eventos que acontecem. Embora pessoalmente não possa dizer que tenha feito muito por mim, admito que não posso falar da perspectiva de leitores mais jovens pode ser um elemento mais atraente para eles do que para mim. The Alice Network, de Kate King, me deu uma sensação um pouco confusa, oferecendo uma narrativa que era perfeita em todos os sentidos da palavra. E uma segunda que parecia mais nos reinos da média, embora eu possa não ter sido o público alvo perfeito para isso. No geral, eu diria que se você gosta de trilés de espionagem da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e rornadas para descobrir segredos e mistérios do passado. Recomendo que você dê uma chance justa a este livro, pois ele tem muito a oferecer.